Muito bem-vindo para o Encontro com uma Palavra. Considero uma grande honra estudar a Bíblia com você e estou muito feliz por você estar aprendendo muito. Hoje, no livro de Levítico, vamos focalizar o que a Bíblia chama de tabernáculo no deserto, a qual nós temos chamado de tenda de adoração. Moisés foi instruído para construir esta tenda de adoração, ou tabernáculo. E esse tabernáculo no deserto não somente mostrou ao povo como se aproximar de um santo Deus em adoração, mas aquele era também um lugar onde o sacerdote e o povo de Israel se encontravam com Deus. Esse foi o lugar onde eles encontraram a direção de Deus. O tabernáculo não somente nos fala de adoração, mas também de Jesus Cristo. Tudo nele retrata Jesus Cristo e a salvação que vem através dele. O próprio Jesus disse, em muitos lugares, no Novo Testamento, Moisés escreveu sobre mim. Em nenhuma outra parte do Antigo Testamento encontraremos tão clara esta verdade, ou seja, o retrato de Jesus e seu sacrifício. Como estamos no livro de Levítico, a ordem é imperativa. Se esperamos entender Levítico, então temos que entender o tabernáculo, temos que entender essa tenda de adoração. O livro de Levítico foi realmente o manual do ministro. Lembre que o tabernáculo do deserto tinha seis artigos de mobília, seis móveis diferentes. Esta mobília estava colocada dentro do tabernáculo em forma de uma cruz. Então já podemos perceber que o tabernáculo do deserto, ou a tenda de adoração, estava nos falando sobre Jesus Cristo e salvação. Sim, salvação que viria através dele. Nós não conseguimos falar sobre isso na última lição, mas entre o lugar santo, onde três mobílias estavam colocadas, e o lugar santo dos santos, onde uma mobília estava colocada, havia um véu muito espesso, muito grosso. Até lá, na pequena barraca de adoração, esse véu foi produzido com um material muito forte. Flávio José diz que nem cavalos puxando em direção oposta conseguiriam rasgar aquele véu, que estava lá no tabernáculo. Anos depois, quando o templo de Salomão, o grande templo de Salomão, foi construído e muito bem elaborado, lá estava o véu, grande como uma cortina de teatro. Esse é um dos grandes milagres da Bíblia, que frequentemente, como que de uma forma desavisada, lá está ela falando sobre a morte de Jesus Cristo. Estamos nos referindo agora, por exemplo, no Novo Testamento. Lá está também o véu. Quando Jesus morreu na cruz, aquele véu que estava entre o lugar santo e o lugar santo dos santos, supernaturalmente, se rasgou de alto abaixo. Lá no templo de Salomão, em Jerusalém, no mesmo momento em que Jesus morreu na cruz, esse milagre aconteceu. A Bíblia diz, E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto abaixo. Esse é um dos grandes milagres da Bíblia. No livro de Gênesis, nós lemos que quando o homem pecou, Gênesis 3, lembra, está nos falando como era e como é ainda hoje. A pior consequência do pecado do homem, como era e como é, é o divórcio, a separação entre Deus e o homem. A solução para esse fundamental problema, a reconciliação desse divórcio, é realmente tudo o que a Bíblia é e tudo o que ela nos diz. É exatamente essa mensagem do tabernáculo ou da tenda de adoração. É isso também o que retrata o templo de Salomão. É isso que toda essa forma de adoração está tentando dizer para nós. Deus nos mostra o caminho de volta para ele. No final de Gênesis 3, é nos dito que o caminho de volta para a árvore da vida era guardado por uma espada flamejante. Esta é uma bonita linguagem alegórica, nos dizendo que só existe um caminho de volta para Deus. Este caminho é através de algo que esta espada flamejante está simbolizando. Claro, este caminho é Jesus Cristo, Ele mesmo, a palavra de Deus, a qual é descrita em outro lugar nas Escrituras, como a espada de dois gumes. Isto é Jesus. Esta é realmente a fundamental mensagem do tabernáculo do deserto, especialmente, como podemos encontrar no Novo Testamento, comentários sobre o tabernáculo ou a tenda de adoração. O grande comentário da Bíblia é a própria Bíblia. Isto é especialmente verdade se você considerar o Novo Testamento comentando sobre o Velho Testamento. Existe outro grande comentário do Novo Testamento acerca do tabernáculo do deserto no Velho Testamento. Esta verdade tem a ver sobre o fato de que o tabernáculo é todo sobre Jesus Cristo. Todas as mobílias que encontramos no tabernáculo eram sobre Jesus. O altar de bronze retrata sua morte. O lavatório representa a lavagem. A purificação de nossos pecados, que Jesus veio nos trazer. E mais, Ele é a luz do mundo. Isto é a lâmpada de ouro. Ele é o pão que veio dos céus para nos sustentar. Isto é retratado na mesa dos pães. E no altar de incenso, vemos que Jesus é o grande sumo sacerdote, que sempre intercede por nós. Tudo era sobre Ele. Todo o esquema ou padrão do tabernáculo era sobre o nosso Jesus. No livro de Hebreus, nós temos alguma coisa que é talvez a mais dinâmica observação do Novo Testamento sobre a tenda de adoração. O livro de Hebreus tenta ser uma ponte para atravessarmos o espaço que há entre o Velho e o Novo Testamento. Afinal, por que é que não fazemos sacrifícios com animais nos dias de hoje? Quando comparamos os requerimentos do Velho Testamento com os requerimentos do Novo Testamento, fica óbvio que os requerimentos de Deus mudaram. Os requerimentos divinos de Deus mudaram na história do homem e Deus. Deus não requer sacrifício de animal hoje. Por que Ele não requer? O livro de Hebreus coloca essas respostas juntas para nós. Quando chegarmos no livro de Hebreus, com a nossa pesquisa do Novo Testamento, teremos muito a falar sobre isso. Mas, em resumo, isso é mais ou menos assim, e esta é uma surpreendente verdade. No nono capítulo do livro de Hebreus, o autor diz que a tenda de adoração, o tabernáculo que existiu na Terra, era somente um símbolo. Isto era somente uma cópia de um outro tabernáculo ou tenda de adoração que existe em dimensões celestiais. Então, o que Ele está nos dizendo em Hebreus capítulo 9 é que no céu existe um tabernáculo. Este tabernáculo celestial não é feito com material físico. Todos os materiais são celestiais, portanto, espirituais. O tabernáculo que Deus ordenou a Moisés para construir era simplesmente uma visível, uma tangível expressão na Terra do que é espiritualmente intangível. Isto é descrito no livro de Hebreus capítulo 9. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo de Salomão se rasgou de alto abaixo. O autor de Hebreus nos diz que quando Jesus morreu na cruz, algo realmente extraordinário aconteceu. Lembre, uma vez, no ano, o sumo sacerdote ia, através disto, se aproximar de Deus. O sacerdote ia várias vezes por dia para buscar o perdão dos pecados de alguém. Uma vez no ano, o sumo sacerdote ia, através desta mesma aproximação, e então ele entrava para o lugar santo dos santos. Ele levava sangue para oferecer pelos pecados de todo o povo. Todas as pessoas se ajuntavam no lado de fora da tenda de adoração, enquanto o sumo sacerdote entrava para o lugar santo dos santos. Deste mesmo modo, quando Jesus morreu na cruz, ele se tornou o grande sumo sacerdote. E, no céu, ele fez, através desse ato, a nossa aproximação ao tabernáculo celestial. No altar de bronze, no tabernáculo celestial, ele ofereceu a sua própria morte como cumprimento final para todos os sacrifícios com animais. Ele foi ao lavatório e fez uma lavagem permanente. No livro de Apocalipse, quando nós nos reunirmos em volta do trono e nos aproximarmos de Deus, o Deus da revelação e dos simbolismos das revelações, não seremos lavados com água. Isso será um mar de vidro, claro, como cristal. Em outras palavras, a água é solidificada porque a lavagem é permanente. Quando Jesus morreu na cruz e foi ao tabernáculo celestial, ele fez uma limpeza, uma lavagem permanente. Ele assegurou para nós uma limpeza permanente até que um dia seremos transformados em um corpo celestial. Então, Jesus fez todo o caminho do santo dos santos. O livro de Hebreus diz que quando ele foi ao santo dos santos no tabernáculo celestial, ele não ofereceu nenhum sacrifício com sangue de animal. Ele ofereceu o seu próprio sangue para Deus, uma só vez, para perdão dos pecados de todo o mundo. De acordo com Hebreus, é esse tabernáculo celestial que faz o tabernáculo da terra ter o significado. No Velho Testamento, o tabernáculo era apenas um símbolo externo. Era somente uma expressão física da gloriosa realidade espiritual. que envolveu a morte de Jesus Cristo na cruz quando ele esteve na presença do Pai no tabernáculo celestial. Quando você lê o livro de Hebreus, você se questiona o que isso quer dizer? O que isso significa? E o que isso significa para mim? O autor de Hebreus diz, a realidade celestial da qual estas aqui são somente cópias. Cristo entrou na presença de Deus como nosso amigo e isso não aconteceu em nenhum lugar da terra que é apenas uma mera cópia do rei ao templo que está nos céus. O Senhor Jesus morreu por todos livrando-nos para sempre do poder dos pecados. Isto significa, prezado ouvinte, que agora nós podemos entrar e andar no lugar santo dos santos onde Deus está. pelo sangue de Jesus, por seu sangue precioso, sangue do cordeiro sem mancha, sem marca. Ele assegurou, afiançou para nós a salvação. Ele não somente assegurou para nós a salvação, mas ele fez isto. Este é o novo modo de vida que Cristo deu para nós, rasgando a cortina e nos deixando direto lá na presença do santo Deus. E desde que este grande sumo sacerdote fez o nosso papel no templo de Deus, nós mesmos estamos livres para entrarmos na presença de Deus e ele nos receberá com a maior alegria, porque o sangue de Jesus Cristo tem sido espargido sobre nós e nos feito limpos. Estamos lavados com a mais pura água. Você consegue ver agora o que realmente o Senhor está nos dizendo? Ele diz, não é fácil para o homem pecador ir até a presença de Deus, porque existe o divórcio entre Deus e o homem em Gênesis 3. Não é assim tão simples para o homem ser reconciliado com Deus, fato é que quando o homem pecou, Deus imediatamente colocou em ação esse plano para reconciliá-lo e redimí-lo. Deus queria pôr um fim nesse divórcio entre Deus e o homem. Agora, não existe mais esse divórcio. O homem foi reconciliado com Deus através da morte de Jesus Cristo, mas não somente esse divórcio está reconciliado, não somente estamos salvos, mas a grande conquista é que agora temos livre acesso à presença de Deus. na tenda de adoração, nunca o pecador poderia ir além do portão do pátio. O sacerdote o encontrava e mostrava como sacrificar o seu animal no altar de bronze e só. Lá ficava o pecador esperando o sacerdote entrar na presença de Deus em seu lugar. O pecador nunca poderia entrar na presença de Deus, somente o sacerdote intercedia, mas tudo isso acabou quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele cumpriu todos os significados destes sacrifícios com animais. E quando Jesus morreu na cruz, ele tornou possível para você e para mim entrarmos na presença de Deus. Todas essas coisas têm sido descritas neste maravilhoso milagre que a Bíblia registra. Eu não acho que entendemos claramente ou apreciamos como deveríamos esse maravilhoso milagre. Se o apreciássemos como deveríamos, estaríamos muito, muito mais na presença de Deus. Deus pagou um alto preço para que você e eu pudéssemos nos achegar a sua gloriosa presença para adorá-lo e conversarmos com ele. É por isso que o autor de Hebreus fala-nos de uma forma tão vibrante o que tudo isso significa com essas palavras. E assim, queridos irmãos, agora podemos-nos achegar ao lugar santo dos santos onde Deus está por causa do sangue de Jesus. Este é o primeiro novo modo de vida, sim, novo modo de vida que Cristo nos deu, rasgando a cortina e abrindo o caminho até Deus que é justo e que tem cumprido e cumprirá o seu prometido. Como você pode ver, o tabernáculo ou a tenda de adoração era o lugar da habitação de Deus. A sua presença era simbolizada somente na Arca da Aliança e no lugar santo dos santos. E se aproximar dele, do Senhor, era algo realmente muito sério. Somente o sumo sacerdote uma vez por ano entrava no lugar santo dos santos onde estava a mobília na qual a presença de Deus habitava. Você já pensou falar para um judeu tradicional que você é o templo de Deus? O apóstolo Pedro nos diz em suas cartas que ele estava próximo a morrer. O mais interessante é que ele se refere à morte dessa maneira. Brevemente deixarei este meu tabernáculo. Ele se refere ao seu corpo como um tabernáculo porque realmente essa é a aplicação. se somos um templo de Deus ele habita em nós então somos um tabernáculo nesses dias atuais. A presença de Deus realmente vive em nós. O apóstolo Paulo tentou passar essa verdade para os coríntios pois eles estavam vivendo em pecados sexuais. O apóstolo Paulo disse para eles o seguinte seu corpo não é feito para o sexo seu corpo é feito para Deus. Será que vocês não percebem que o vosso corpo é um templo de Deus e ele vive em vocês? Isto é uma verdade muito dinâmica se você entender alguma coisa sobre a aproximação do tabernáculo do deserto e a aproximação de Deus através do tabernáculo. Em Colossenses capítulo 1 e 27 o apóstolo Paulo nos fala o que significa ter Cristo em nosso corpo. Ele diz existe aqueles a quem Deus quis fazer conhecer as riquezas e o esplendor do seu plano para as nações. O segredo é simplesmente esse Cristo em vós Cristo em vós que trará toda esperança da glória Cristo em vós não é somente um milagre porque Deus está habitando em nós é também uma dinâmica que significa que porque Cristo está vivendo em você você tem toda a força e poder e dinâmica para viver no caminho de Deus. Deus pode fazer toda a sua graça abundar na sua vida de forma que você seja um grande vencedor e consiga fazer de tudo isso um bom trabalho para Deus. E isto só é possível porque Cristo está em você porque Cristo vive em você. No Salmo 100 Davi que era um grande adorador e que era ele mesmo um rei disse que ir para a presença de Deus era como ir para a presença de um monarca. Se você tivesse em uma reunião um encontro com o rei como é que você se aproximaria para esta audiência com este grande monarca? Davi diz que você começaria entrando através do portão do grande palácio abririam as portas porque saberiam que você estava para um compromisso com o soberano depois provavelmente você passaria por um longo corredor passaria por grandes salas tribunais e uma após a outra todas as portas se abririam para você poderia haver soldados alinhados em ambos os lados corredores longos soldados e finalmente uma porta especial se abriria e lá estaria você na presença do soberano na presença do rei você ficaria altamente impressionado com aquele importante o homem que estava ali bem à sua frente afinal ele era o rei não? Davi retrata exatamente isso no salmo 100 ir à presença de Deus é como ir à presença de um monarca ele diz que isso é como se nossa audiência com Deus começasse com os portões de ação de graças isso significa que tudo começa com a atitude de gratidão você precisa ser agradecido a Deus por tudo que ele tem feito por você Davi diz que os portões de ação de graças podem levar você à sala de adoração ao tribunal de louvor e talvez você devesse ficar nesta sala de adoração por algum tempo no antigo testamento encontramos passagens que nos fala que quando o profeta não podia profetizar ele pedia um trovador o trovador viria com uma harpa e começava a cantar e a tocar a sua harpa nesse momento o profeta começava a orar e a profetizar interessante que ele começava a profetizar através da música mas afinal o que é a música? eu acredito que a música é o grande milagre que Deus nos deu para conseguimos expressar aquilo que não conseguimos expressar através de palavras ou de outra maneira a música de adoração a Deus pode realmente nos levar à presença do nosso Deus e Davi diz então sirva a Deus com alegria saia e sirva a Deus com prazer e satisfação esta é a bela descrição da aproximação de Deus como poderemos fazer isso e quais os resultados que essa aproximação traz para as nossas vidas eu acredito que uma bela hora para construirmos a nossa pequena tenda de adoração nosso tabernáculo é pela manhã quando despertamos para um novo dia quando olhamos para a lei de Moisés até nos assustamos porque ali encontramos muitas vezes a lei matando mas nós não estamos hoje debaixo dessa lei Jesus veio e nos colocou debaixo da graça o espírito da lei é sempre dar vida e esse espírito tem um significado tem um propósito se você entrar no tabernáculo hoje você não precisa mais se preocupar com a carta da lei como acontecia lá no tabernáculo no tempo de Moisés isso porque Jesus veio e cumpriu tudo para nós a carta da lei nos termos do tabernáculo já não é mais requerida hoje mas ainda há um espírito da lei partindo lá da tenda de adoração oh claro que há se você levantar pela manhã e eu recomendo isso e você tirar um tempo para meditação e oração um tempo na presença de Deus antes de você sair para as suas atividades daquele dia tente fazer isso do mesmo modo como no tabernáculo somente imagine você indo e se levantando diante do altar de bronze onde está o animal que você está indo sacrificar este animal é o símbolo de que você acredita que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz por nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro se você nunca fez isso então faça isso agora confie em Jesus entregue-se a ele e seus pecados serão perdoados então agradeça a Deus por ter enviado seu filho e por ele ter nos perdoado quando foi a cruz sendo o perfeito sacrifício agora pense no caminho que levava ao lavatório você precisa ter seus pés e mãos lavados e eles precisam continuamente serem lavados como o Senhor disse a Pedro se você já toma um banho você não precisa de outro banho se seus pés ficarem sujos então você só precisa lavar os pés talvez você precise de uma limpeza contínua então implemente em sua vida essa limpeza contínua talvez exista alguma sujeira na sua vida algo que não é agradável a Deus confesse isso confesse ao Senhor e seja lavado agora bem o próximo passo é você entrar figurativamente falando no lugar santo pare diante do cassiçal de ouro e agradeça a Deus pela revelação dele agradeça a Deus porque ele tirou você da escuridão existem pessoas no mundo que não sabem qual é a sua mão direita ou a esquerda eles não tem sequer uma palavra do evangelho existem muitas pessoas nesta situação hoje agradeça a Deus porque você não foi deixado sem luz você tem a sua palavra pode ouvi-la e aprendê-la então agora retrate você mesmo diante da mesa dos pães figurativamente falando e agradeça ao Senhor por ele prover todas as coisas para você reconheça-o como a fonte de cada pedaço de pão que você come com a família agradeça-o por todas as coisas que você tem conquistado agradeça o modo como todas as suas necessidades são conhecidas por ele reconheça e agradeça então chegou a hora de pensarmos um altar de incenso pense no milagre da oração realmente entre nisso um tempo de oração comece seu dia orando ao Senhor Senhor Deus e agora prepare-se é hora de entrarmos no santo dos santos não há nada nada semelhante à presença poderosa de Deus não somente o Espírito de Deus mas sim é possível estar na presença de Deus e ser cheio de seu poder você alguma vez já esteve na divina presença de Deus Jacó disse realmente Deus estava neste lugar e eu não sabia disso será que alguma vez você já tem estado na presença de Deus e talvez nem o conhece ou você já esteve em sua presença e já o conhece exatamente isso é o que é o lugar santo dos santos Deus nos guiará a passo a passo até chegarmos nessa verdadeira adoração como resultado de ter gastado muito tempo com ele nós entraremos na sua divina presença Moisés disse que não pôde olhar para ele por causa da sua glória e Deus viu isso e falou com Moisés cara a cara como um amigo fala com outro amigo Moisés desviou-se do olhar de Deus durante 40 anos eu desejo saber você alguma vez tem se desviado do olhar de Deus o profeta Jeremias nos dá essa palavra você me buscará e me achará quando me buscares de todo o coração Jesus disse pedi e dar-se-vos-á buscai e achareis bater e abrir-se-vos-á porque aquele que pede recebe o que busca encontra e o que bate se abre querido ouvinte se você não tem recebido e se você não está encontrando se isto não se abre para você faça essa pergunta para você mesmo algo errado na forma em que eu estou pedindo algo errado como estou buscando algo errado será com o que eu estou batendo acredito que podemos ver Deus dentro do santo dos santos e se formos descobriremos que existem muitas aplicações devocionais do tabernáculo esta é a coisa mais importante ainda é possível para o homem ou a mulher pecadora se aproximar do santo Deus e realmente vir para a sua presença por um novo e vivo modo através de Jesus Cristo nosso Senhor você já tem vindo para a presença do santo Deus Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim nós vimos tudo isso retratado no tabernáculo ou a tenda da adoração Deus quer encontrar você ele quer fazer de sua vida o seu tabernáculo bom o nosso tempo já se foi hoje mas até o nosso próximo programa teremos muito mais para você para você